Na última década, a relação comercial entre o Brasil e a Colômbia cresceu 165% e é para ampliar ainda mais o comércio entre esses dois países que a presidenta Dilma Rousseff visita o país nesta sexta-feira. Centro de Bogotá, região comercial, 10 horas da manhã. A cidade acorda cedo e as ruas já estão lotadas de gente vendendo e, é claro, comprando. Com uma população de quase 47 milhões de pessoas, a Colômbia é o segundo país mais populoso da América do Sul e a terceira maior economia do continente. Hoje, os nossos vizinhos ocupam o sétimo lugar como parceiro comercial do Brasil na América do Sul, mas há espaço para aumentar essa relação. É uma população que, de acordo com o que disse o presidente Santos, este ano, é uma população majoritariamente, 55% classe média na Colômbia. Pouca gente sabe isso no Brasil. É a economia que mais cresce na América do Sul. Então, obviamente, isto aqui é um potencial tremendo. Na última década, a relação comercial entre o Brasil e a Colômbia cresceu 165%. Em 2014, o comércio entre os dois países ultrapassou os 4 bilhões de dólares. Mais de 70% desse valor vem de produtos industrializados, que são bens produzidos em larga escala, como é o caso, por exemplo, dos automóveis. A Colômbia também compra do Brasil ferro, aço, produtos químicos e orgânicos, além de aparelhos e materiais elétricos. Já entre os produtos que o Brasil compra dos colombianos estão os combustíveis, óleos minerais e plásticos. Cada dia chega uma firma nova aqui. Muito interesse e muito diversificado. Na área de construção, na área de cosméticos, na área de tecnologia, vários. E também a Colômbia, essa é outra coisa que pouca gente sabe. A Colômbia também tem investimentos importantes no Brasil, sobretudo na área energética. A visita que a presidenta Dilma Rousseff faz à capital colombiana nesta sexta-feira tem como principal objetivo reforçar os laços comerciais entre os dois países. A Colômbia é hoje uma das economias mais dinâmicas da América do Sul. E o Brasil precisa promover uma maior integração comercial com a Colômbia. Foi com esse propósito que nós estivemos em junho na Colômbia para oferecer um marco ampliado para retomarmos essas relações. E eu posso dizer que o grande momento será agora a visita que a presidente Dilma vai realizar na próxima sexta-feira. Mas não é só com a Colômbia que o Brasil vem ampliando o seu comércio. De acordo com a balança comercial de setembro, o superávit brasileiro, que é a diferença entre o que o país exportou e importou, é o melhor para o período desde 2011, registrando um saldo positivo de quase 3 bilhões de dólares. Entre os países que mais receberam exportações brasileiras em 2014 estão a China, os Estados Unidos e a Argentina. O Brasil comercializa uma gama muito ampla de produtos, desde soja em grão, café em grão, até um avião, até um automóvel, coisas de mais conteúdo tecnológico. E comercializa com países em todos os continentes. Obrigado.